O bolsonarismo é uma forma de antipolítica que se revela enquanto um fenômeno social e político da vida contemporânea brasileira. A antipolítica, por sua vez, é a negação da política como dimensão básica do sistema democrático. Andréa Schädler, sociólogo austríaco contemporâneo, caracteriza o pensamento antipolítico de duas formas. Numa, ela é marcada pela pretensão de destronar e banir a política e, noutra, é caracterizada pela busca por conquistar e colonizar a política. Seja como for, a antipolítica é o objetivo de destronar a política da posição hegemônica que ela ocupa na esfera pública. Nesse sentido, se compreende o bolsonarismo como expressão da antipolítica, como ideologia no sentido de um ideário histórico, social e político que oculta a realidade. É um ideário que mobiliza valores tradicionais, encarnando interesses e relações sociopolíticas que estruturam o governo Bolsonaro. E isto, dentre outros motivos, se pode constatar pela atual relação entre Bolsonaro e os políticos chamados centrão. Como sabemos, Bolsonaro se elegeu presidente da república com um discurso de que não era político. Claro, ainda que tenha sido deputado federal por 27 anos. Verdade que trabalhou pouco durante esse período, aprovando apenas dois projetos. Contudo, Bolsonaro se colocava frontalmente contra o que chamava de velha política. E entre o que chamava de velha política, estavam os políticos do centrão. O mesmo centrão que hoje dá apoio a Bolsonaro, afastando a possibilidade de um impeachment contra ele. É claro que esse apoio não ocorre por afinidades ideológicas entre os grupos. Mas pelo fisiologismo que caracterizamos, numa palavra, pelo toma-lá-da-cá. Para estudiosos do bolsonarismo, como Esté Solano, Leonardo Avrits, Marcos Nobre, Alba Carvalho, Luiz Silgueiras, Graça Drunk, dentre outros, este fenômeno possui profundas raízes sociais e históricas. E expressam a dominância das direitas na vida política brasileira. E que vem ganhando força desde as manifestações de 2013. A partir da conjunção de determinantes que circunscrevem o cenário contra o banano brasileiro. Crise econômica e política. Politização da justiça e ativismo político-judicial. Cruzada moralizante anticorrupção. E o golpe jurídico-parlamentar mediático de 2016, que destituiu Dilma Rousseff da presidência da República. Para Alba Carvalho, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, o bolsonarismo é a expressão de distintas configurações de direitas que se intercruzam. Tal configuração de direitas constitui a chamada nova direita brasileira, ou extrema direita. Com especificidades e dimensões peculiares em relação à chamada direita tradicional. Os professores aposentados da Universidade Federal da Bahia, o economista Luiz Filgueiras e a cientista social Graça Drunk, compreendem o bolsonarismo pelo que denominam de neofascismo brasileiro. Para esses estudiosos, o bolsonarismo, enquanto uma forma de neofascismo, é constituído por quatro dimensões. A primeira dimensão é o que chamam de milícias digitais, que estão presentes nas redes sociais e que formam o núcleo original e central do bolsonarismo. A segunda dimensão é a das igrejas evangélicas, políticos e ideologicamente neoliberais, e reacionárias na cultura, na moral e nos costumes. A terceira dimensão é o lavajatismo, a lavajato, entendida no sentido amplo, político, que agrega segmentos dos judiciários, inclusive membros do STF, do Ministério Público e da Polícia Federal. A quarta dimensão é formada pelas instituições privadas de extrema direita. São grupos de empresários e organizações empresariais do grande capital, de diversos setores, com uma agenda neoliberal extremada e fundamentalista. Para esses autores, desde as manifestações de 2013, está em curso no país um movimento político e ideológico neofascista, que tem em Bolsonaro sua principal liderança, reafirmando valores neoliberais através de um forte reacionalismo cultural, moral e religioso. Difunde-se um nacionalismo retórico que sustenta em uma dupla combinação de imaginário político, o anticomunismo e antipetismo. No próximo encontro nosso, continuaremos a falar sobre antipolítica, sobre o bolsonarismo como negação da política.